Quem foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista, Yosef Købels? Eu me lembro que um dia, numa reunião de diretores, eu levei, porque eles pediram um relatório, que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão globo de qualidade. Eu escrevi umas 50 páginas do que me veio à cabeça, e entre as coisas que eu escrevi, eu copiei uma citação de um livro, a respeito de como deveria funcionar um veículo de informação do tipo televisão ou TV Globo, né? E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim, vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Eu falei, sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou, sim. Pois é, uma pena, porque esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. Como? Como? É verdade, quer dizer, isso que está dito aqui é o que ele sugere que se faça com o rádio. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. E aí E aí E aí E aí